Chá, 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 chá duba duba Uh, 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 uh Olá, Marujinhos, aqui é a Zorba, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, gente, a gente tá com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o mundo das orbes E hoje a gente vai fazer uma coisa super diferente, vocês estão vendo aí no título Que a gente já vai preparar nossa casinha Pro Natal, porque, tipo, essa casinha tá meio feia E tal, mas a gente vai deixar ela mais bonita assim com o clima natalino, né? Então vamos deixar ela bonitinha já pra gente começar a entrar no clima de Natal Que falta pouquinho tempo, acho que falta, sei lá, uns 20 dias, eu acho Então a gente vai decorar, deixar bem bonitinho Eu consegui pegar todos os materiais necessários, vocês vão ver Eu tô aqui há um tempão, gente, há um tempão Pegando essas coisas, eu consegui Até fazer bastante coisa, olha só, vou mostrar pra vocês Eu peguei aquele lápis lazuli lá da Ravina, que vocês lembram, né? Que tinha um monte Peguei florzinha pra fazer coisa E o resto das coisas tá lá nos baús, lá dentro Outra coisa muito importante, gente, eu tenho uma surpresa pra vocês Eu tô aqui distante, justamente pra vocês não ouvirem Olha só, eu quebrei uma lookblock E vocês não sabem o que que veio Olha aqui, gente Olha aqui Olha quanto gato Acho que são jaguatiricas, né? Mas parece muito gatinho Sei lá o que que é isso Acho que é gato mesmo, jaguatirica, sei lá Mas eles são muito bonitinhos Tem um monte Eu peguei tudo, trouxe pra casa, tá? Que eu sou assim mesmo, sou doida Mas sim, vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fui pegar Eu fui pegar muito argilo Peguei muita, 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 muita Pra não faltar de nenhum lá na mesa Peguei, fui lá no Nether, olha só Peguei Olha quanta coisa Peguei até isso aqui Ih, cadê? Eu fiz uma plantação de cacto lá fora Deixa eu ver se dá pra ver daqui Acho que dá pra ver lá, ó Não sei se dá pra ver não Mas depois eu mostro E botei os cactos aqui, ó Pra assar, pra gente conseguir fazer a nossa negócio Ué? Cliquei errado? Ué? Ah, tá errado Que susto, achei que a fornalha tinha comido meu negócio Pronto Tá suficiente Depois a gente enche mais O que que a gente vai fazer Não, amigo É pra você continuar sentado Obrigada O que que a gente vai fazer agora? Ai, tem que pegar argila Tem que pegar argila Aqui, vamos pegar Já vamos botar quase tudo lá Pa, 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 pa Deixei pra fazer a mesinha aqui com vocês, tá bom? Vamos lá Eu acho que é assim, gente Ah, tá ali, ó Que eu pesquisei, ó Vamos ver como é que é Eita, é uma crafting table Errei É essa aqui Aí vem essa aqui aqui Isso aqui aqui Isso aqui aqui Isso aqui é aqui Não Isso aqui que é trocado Ué? Meu Deus É o bloco Sério? O que eu tenho que fazer? Calma lá, gente Pera aí rapidinho Que eu já volto Voltei, gente Ué? Calma aí Que eu já volto Pra desbugar Voltei Ó Eu peguei tudo aqui Que eu queria pegar, ó Ai, eu vou dormir, gente Pera aí Bom dia Vamos aqui Eu tenho que tirar essas coisas do inventário Amigo, sai daí Por favor Não vai sair Obrigada Por nada Eu preciso Ai, gente Eu não tô queria desorganizar Sai daí, querido Sai Pra eu poder abrir Obrigada Mas não vai caber quase nada aqui Mas tudo bem Não adiantou nada Adiantou nada Tá Vai assim mesmo Eu vou pegando aos pouquinhos Agora eu não consigo abrir esse Porque você tá aí em cima Obrigada Sai, amigo Amigo Você tá forçando a barra Anda Obrigada Agora sai daí Obrigada Aleluia Ó Eu peguei um monte de Um monte de coisa Que o que for Cadê a árvore? Aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vamos pôr Eu pensei Tirar essa porta daqui Depois eu fecho ela por fora Porque eu tentei fazer um abrigozinho pros gatos Mas eles não quiseram ficar lá Então eu desisti Ficou aqui mesmo Vou botar Não vai dar por causa da porta Ai gente Eu vou fazer tudo lá fora Botar tudo aqui fora Mesmo Fazer um espaço aqui fora Ai eu fiz uma lareira aqui Eu não sei se vocês viram Peraí Deixa eu abrir aqui Eu fiz uma lareirinha Olha Vou quebrar essa cama Vou quebrar essa cama Esse gato aqui dentro Tá me atrapalhando Vou pôr Perto da Migos Migos Obrigada Vou tentar aqui pôr perto da lareira Não dá pra pôr aqui em lugar nenhum Por que não? Acho que eu quero ter altura É isso? É Ô senhor Me ajude Peraí gente O que que eu faço? Queria pôr aqui Bonitinho Não Mas a altura dava Por que que não tá indo? Por que? Eu acho que não dá mesmo não A altura Peraí Vamos quebrar aqui pra ver Vamos quebrar Quebra negócio Tem que fazer um machado Urgente Deixa eu ver se agora vai Ainda não Ainda não Quebra mais Quebra mais Quebra 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 E agora? Não Por que? Ah Tem que ser lá fora mesmo Gente Depois eu conserto o telhado ali Peraí Vamos fazer um espacinho aqui Vou botar aqui Não Vou pôr dentro de casa Ó Dentro de casa não Aqui na frente de casa Assim Aí eu vou pegar Os presentes Ficou tudo lá Mas eu vou pôr Deixa eu fechar aqui logo Pra ele não entrar Bicho Depois eu vou ver Se eu consigo pôr aqui dentro A árvore de natal Tá gente? Vou dar um jeito Só que vou dar um jeito em off Vou pegar esse leite Com o biscoito aqui Pôr aqui Não cabe Não cabe Mas tinha que caber gente Peraí Que eu vou dar um jeito Camelot Já sei Vou pôr essas estantes aqui Ó Aqui Aqui Aí eu ponho Isso aqui Ué Aí Leite com biscoito Pro papai noel Isso aqui fica Isso aqui Tamanho Mas não cabe Não cabe gente Já vou decorar Quando tiver tudo prontinho Eu volto Tá bom? Voltei Olha só Ficou Olha aqui como ficou dentro Olha só Tem aquele negócio ali Que tem que ficar debaixo da porta Né? Tem um papai noelzinho aqui Tem um globinho de neve As meiasinhas na lareira Uma casinha de chocolate Isso aqui Acho que isso aqui Eu vou quebrar Peraí Eita Aqui Vou pôr assim ó De ladinho Pra poder ele comer Isso aqui Aí Olha que bonitinho Gente Isso aqui é coisa de doce Esse aqui escondidinho aqui Aqui As luzinhas do lado de dentro também Pra ficar bonitinho E olha aqui Aqui fora gente Aqui ficou muito bonitinho Presente Árvore de Natal Essa rainha tá chata Um boneco de neve Uma rainazinha Tem outra rainazinha aqui E esse carrinho aqui ó Tem um sininho O carrinho do papai noel Tá gente Isso aqui Acho que eu vou pôr essa raininha aqui na frente Assim ó Pra puxar Se ela estivesse puxando Peraí Aí assim ó De ladinho E aqui ó Tem várias guirlandaizinhas Olha que bonitinho Olha que bonitinho E luzinhas Porque luzinhas no Natal Não podem faltar Não é gente É Olha que bonitinho Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu achei bonitinho Eita O gato tá fugindo Ai gente Eu achei bonitinho Eu não gostei muito daquilo ali não Mas eu não sabia como pôr o sino Então eu deixei assim Depois eu acho que eu vou trocar por madeira Mas sei lá Não tá tão feio não Eu gostei O que vocês acharam? Vamos ficar aqui de frente Pra gente ver nessa casinha O que vocês acharam? O que vocês acharam? Eu achei bonitinho gente Vocês gostaram? Não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever no canal De mandar pra todos os seus amigos E deixar nos comentários O que vocês acharam Da casinha decorada para o Natal Tá bom gente? Então é isso Beijo no coração de vocês E tchau 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 Tchau